Quem disse que remasterizar distribuições não traz aprendizado, realmente não sabe o que está falando. A dica que você vai aprender no vídeo de hoje, eu aprendi lá nos idos de 2012 e 2013, quando eu estava fazendo a minha remaster, o Diolinox OS, e ela permitia que eu solucionasse um problema inconveniente na criação de uma ISO instalável de um sistema customizado, a padronização dessa personalização para todos os usuários do sistema. Conheça as ofertas incríveis da GearBest, o nosso patrocinador de hoje. Além dos tradicionais preços baixos, existem várias flash sales e cupons de desconto que vão fazer eles caírem ainda mais. Saiba mais no link na descrição. Diretórios e subdiretórios contidos na raiz de um sistema Linux podem parecer confusos, mas uma vez que você entenda a lógica de funcionamento das coisas, tudo faz bastante sentido. O diretório especial e mágico que você vai aprender hoje fica dentro de barra etc barra scale. Mas antes de falar dele, eu preciso falar de outro diretório super importante, o barra home, tudo bem? Vamos com calma aí que as coisas vão fazer sentido para você aos pouquinhos, beleza? O barra home, e home é a palavra em inglês para lar, é o local, ou justamente o lar, dos usuários comuns do sistema. Quando você está instalando a sua distro Linux e cria um nome para o seu usuário, além da adição desse nome em vários outros arquivos de configuração do sistema e grupos e tudo mais, você está adicionando uma pasta com esse exato nome no diretório barra home. Home, se eu criei um usuário, por exemplo, com o nome de diolinux, com D maiúsculo, o nome da pasta dentro da home vai ser diolinux com D minúsculo. Nomes de usuários são sempre assim. Se depois eu decidi criar um usuário para minha mãe usar o computador e o nome desse usuário for mãe, dentro da minha pasta barra home existirão duas pastas agora, então, uma chamada diolinux e a outra chamada mãe. Independente do usuário que você se logue, certas coisas vão ser padrões, justamente para dar essa simples noção de usuários diferentes. Você tem um wallpaper padrão, você tem uma configuração de ícones padrão, as mesmas pastas estão disponíveis dentro da sua home, etc. Limitações podem ocorrer em programas que são instalados para serem utilizados por apenas um único usuário, como o próprio root, mas de forma geral, todos os usuários têm praticamente os mesmos recursos. Dentro da pasta home de qualquer usuário, existem muito mais arquivos do que os seus olhinhos podem ver. Esses são arquivos ocultos no Linux. Para um arquivo ser oculto, basta ele começar com o carácter ponto. Dentre essas pastas ocultas, existem muitos arquivos de configuração, especialmente dentro da pasta ponto config. Mas de forma geral, praticamente todas as aplicações que um dia você abriu, tem uma pasta ali de configurações do usuário, dizendo como essas aplicações devem se comportar. Se você já adicionou um ícone de atalho à sua barra, por exemplo, um arquivo de configuração exatamente nesses diretórios ocultos foi alterado para informar o sistema que de agora em diante ele deve se comportar dessa forma com aquele ícone naquele lugar. É bem interessante, né? O simples fato de apagar esses arquivos de configuração, acaba resetando os programas para os seus padrões de fábrica. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal sobre esse assunto e vale muito a pena você conferir. É só clicar no link aqui no card. Agora, vamos voltar aí para o nosso querido barretc barra skell. Skell vem da palavra em inglês skeleton ou esqueleto. Dentro desse diretório estão arquivos de configuração padrão para novos usuários que forem adicionados através do comando adduser. Esse comando você encontra dentro de barra usr barra sbin, que é um comando geralmente usado para adicionar um novo usuário ao sistema, mesmo pela interface, que nada mais é do que justamente uma interface gráfica para esse comando. Talvez você já tenha entendido o propósito do barretc barra skell agora. Mas se a ficha ainda não caiu, tudo que você colocar dentro desse diretório vai parar na home de qualquer novo usuário que for criado no computador, no sistema, incluindo arquivos que não sejam de configuração necessariamente. Ele funciona basicamente como um modelo de home vazia. Na verdade, não completamente vazia. Se você olhar os arquivos ocultos desse diretório, vai ver que certas configurações padrões estão por lá já. Mas você pode modificar qualquer uma dessas coisas, desde o tema e tudo mais, e copiar também arquivos da sua home atual, para aquele lugar, assim que quando um novo usuário for criado, as configurações serão o padrão. Isso pode ser muito útil no meio corporativo, ou simplesmente se você quiser customizar rapidamente o sistema para um novo usuário. Eu já usei o barretc barra skell da seguinte forma, eu vou exemplificar para você entender que bacana. Há alguns anos atrás, eu queria criar um novo usuário para que eu pudesse usar o computador. Eu tinha bagunçado muito o meu usuário atual, e criar um novo usuário e começar a trabalhar novamente era mais fácil e mais rápido do que fazer, por exemplo, uma formatação. Provavelmente haveriam outras soluções, mas na época eu não tinha muita experiência. Então, para evitar de configurar todos os meus programas novamente, especialmente alguns em específico, eu copiei as pastas dos aplicativos que eu queria da minha home para o barra etc barra skell, incluindo a configuração do tema e do papel de parede que eu queria manter. Não precisava fazer isso, mas é uma das formas de fazer. Então, eu criei um novo usuário que poderia ser administrador desse sistema com acesso ao sudo, me loguei nele e tudo estava lá configurado e funcionando. Então, eu usei esse novo usuário para deletar o usuário antigo e esquecer as cagadas lá que eu tinha feito. E essa é a história de um diretório muito peculiar, o barra etc barra skell. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido curioso. Então, não esqueça do like, do compartilhamento, é bem rapidinho e ajuda pra caramba. E aqui embaixo você também encontra o link para o nosso fórum e as nossas redes sociais, incluindo a nossa loja. Se você quiser dar uma força para o nosso projeto, considere conhecer os nossos projetos no Padrim, aqui o Clube dos Canais do YouTube e também a nossa loja. Até a próxima. Falou! E aí